Falar da Tim, já pensou o que você faria? Eu agora comecei a mentalizar. O que é que eu faria se dois mil reais eu viesse a ganhar? Se você ganhasse duzentos mil reais. Se você ganhasse duzentos mil reais. O que é que você faria? A Tim caprichou, sabia? Deixa nesse mês das mães a Tim caprichou, tá? Tá uma promoção mais que especial. Com a Tim você pode concorrer a duzentos mil reais. Maoi! São muitos prêmios toda semana. Tem smart... Ó, Júlio, como é o nome desse celular que tu tem? Ei, smartwatch. Tem smartwatch, tá? Tem bicicleta elétrica, tem até smartphone pra você. Aquele que você super sonhou, tá? Sonhe, tá? Aquele celular que você super sonhou, aquele smartphone, pode ganhar também. Quer saber como participar? É fácil pra você. Eu vou explicar. Basta acessar aqui o QR Code tá no cantinho aqui, ó. Vai no QR Code, esse QR Code que tá aqui no cantinho, tá? Ou então vai lá no app, baixa o aplicativo Tim Mais Vantagens, tá? Pra você concorrer a todos esses prêmios aqui durante o mês de maio, é só manter sua conta ou recarga em dia, tá? Quem é cliente Tim, tá? Quem não é cliente Tim, é só adquirir o Tim Controle ou então ir participar também, tá? Toda sorte pode ser sua, tá na sua mão. A sorte tá na sua mão. Se você ainda não é Tim, cliente da Tim ainda, compra logo o seu Tim Chip o quanto antes. E é só jogar. Quanto mais jogar, mais chances você vai ter pra ganhar, tá? Baixa o aplicativo agora, Tim Mais Vantagens. Vai no QR Code aqui, ó. Vai lá, Tim Mais Vantagens. Tchá! Falei da Tim, 200 mil reais, hein? Eita!